Gente, olha que fofo o macaquinho que chegou aqui na JNS. Deixa eu mostrar aqui a alcinha, ó, as alcinhas, olha, tipo o palhacinho, a barrinha dele, que é esse aqui, cordeirosa, o mais curtinho. E esse tá quanto? Dez reais. Dez reais, gente, dez reais. É de dez. É tamanho único, né? Dez, tá. Investe até o quarenta e oito. Até o quarenta e oito ele está vestindo aqui no buraco quente. E ele é curtinho, mas nem tão curtinho, né? Até a metade da coxa. E o compridinho tá quinze. E esse daqui tá quanto com elástico na cintura? Dez reais. E esses todos, dez? Menos o de lese, que é... Ah, só o de lese é quanto? Quinze, vinte. O de lese vinte e os outros tudo dez. Viscolaicra, né? Viscolaicra, né? Viscolaicra, né? Viscolaicra, né? Olha, eu cheguei pra ver, nossa. Esse aqui pode ficar. Tá, ó, os de quinze aqui. Olha, tem balonê também agora. Quanto que tá o de balonê? Vinte. E o conjuntinho de bola? Você tá aceitando cartão? Sim. Tem acréscimo? Dez por cento. De acréscimo no cartão. Gente, encheu de gente. Ah, encheu. Encheu. Olha as estampas. Olha. Todo mundo doido aqui, pegando essas roupinhas de dez reais. Olha as estampas. Olha isso. Que lindo. Pra mim não. Olha as estampas. Bom, gente, aqui do Buraco Quente é o Cavalcante. Ele tem muitas peças. Tamanho único de dez reais. Tanto vestidinhos, canelados, suplex. Tem babadinho, sem babadinho. Tem bode. Tem macaquinho. Aqui a maioria é dez reais. Alguns é de quinze. Como aquele amarelo ali, zíper e aquele azulzinho. Ah, é? Todos esses modelinhos são dez reais. Macaquinhos, tamanho único, vestidinhos, tamanho único, por dez reais. Panta cur, saia longa, qualquer peça. Aqui, dez reais nesse pedaço. É suplaquês. Algumas peças que vai ser até 44. Gente, ela tá sem cartão hoje. A banca é 132. Olha os vestidinhos por 20 reais. 20 reais, 20. Olha que maravilha. E os macaquinhos por 15. 10 reais. O bode. E é grande, hein? Tamanho grande aqui. Tudo pros size. Do dez, quinze. Olha aquele ali de 15. Dez, quinze, vinte. Olha que graça. Dentro da camisetinha por cinco. Ó, bom, gente. Ah, que pena que ela tá sem o cartão. Tem um colega meu aqui, filmando também. Só que eu não sei quem é. Tô louca pra ele terminar, pra mim, me apresentar para ele. Olha, gente. Aqui no Buraco Quente, ele entrega em ônibus. Não faz correio, tá? Aí tem que usar assessoria. Mas, aqui no Buraco Quente, tem blusinhas românticas de pérola. E no atacado, ela está 18 reais. Só manguia curta no momento, né? É. Já em breve sair manga longa. Certo. E você tem quais tamanhos? Tem PMGGG. PMGGG. 46, olha o azul marinho, que linda a cor. Vamos mostrar aqui com detalhes. Sacola, bolsita, sacola. Olha, sacola, sacola. Crepinho, tá? Renda guipir. E pérolas. 18 reais no atacado. Quantas peças no atacado? Acima de 5 peças da Corpo Cedro. Tá. Mínimo 5 peças, você vai pagar 18 reais. Pelo ônibus, acima de 20 peças. Tá. Se for pelo ônibus, é 20 peças. Ele tem várias cores. Aí pode ser variada de tamanhos e cores, né? É. Semana que vem, vai ser a construção também. Tá. Aí vai chegar novos modelos? É. Novos novidades. Vai ser bastante. Certo. Gente, shorts, plus. Se você comprar 3 peças, vai sair a 30 reais. Pode passar, que eu tô filmando lá em cima, tá? E vai até o 50 e 2. Olha que legal. E pode ser variado, né? É. Tem outros modelos também. Tem outros modelos. E se for no varejo, 35 reais. Deixa eu mostrar o cartão, depois eu mostro as outras peças. Esse daqui, gente, é o telefone dela. O endereço aqui no buraco quente, que fica na rua Oriente 123, a banca 180, tá bom? É o último corredor no fundão. 25 reais no atacado, 28 no varejo. Tem shorts, saia também? Tem. Só vai chegar pra segunda-feira. Ah, tá. E vai estar o mesmo preço? Vai estar o mesmo preço. Esse aqui. Todos com larga. Todos com larga. Vai chegar shorts, saia, no mesmo preço. E os infantis, 10 reais? 5 por 10 reais. É adulto também. É adulto? É. De 5 por 100. Aí é um número de 100. Ah, tá. E eu não tava achando que era infantil. Tem umas 5 lábares, viu? Querendo. Certo. Até qual numeração vai? Esse aí vai do 34 ao 46. Até o 46. Pega um 46 pra mim ver, por favor. Vai pegar um 46, desse da promoção. Vamos ver o tamanho maior que tem. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui. Botão, tirinha. Ó, esse é o 46. Ó, minha mão aqui. Ele estica? Estica. Tem lá. Vê aí. Ó. Tá. E na cintura estica também? É, ele é o 46, mas é assim, bem apertadinho. É mais pra 44. O plus ali, que é mais garantido, que vista do 46 até o 52, tá bom? É, ele, o plus começa do 44. Começa do 44. É grande. Olha que modelo lindo esse daqui. É. É o modelo que eu te falei aqui em mim. Ah, que graça. Olha, esse aqui é bem grandão. Esse que número é? 52, esse. Deixa eu mostrar um 44 deles. Então, você vê que é o 6, ó. Esse é o 6. Ah, tá. E os que estão no Mannington são 46. Tá. Então, esse aqui é 35 no varejo e 30 no atacado, comprando três peças variadas. Você faz correio também? Não, só ônibus. Só ônibus, correio. Vocês usem a assessoria do canal. Esse é um 46, é tipo uma bermudinha, né? Deixa eu vir mais pra trás. Olha lá, tipo uma bermudinha. Então, tem shortinho, tem bermudinha, tem sainha e vai chegar short side. Tá bom. Olha, gente. O macaquinho Pantacur de viscolaicra por 20 reais. É tamanho único os macaquinhos? Veste até o quê? Um 40E? 42, 44? Olha aqui. Andereço, contato. Aí vai ter também as calças. Tem de vários materiais. Tem jacar. Tem, como que é o nome? Como que é o nome daquele tecido que parece couro mesmo? Sirê. Malha crepe. E os preços? A partir de 17 reais. Olha, aquela ali, ó. Essas duas aqui, primeiras, estão 17 reais. Aí vem 22 reais. Esse preço é atacado, varejo? Atacado e varejo. Os dois? Olha essa cinza, que linda, gente. Essa flare aqui. 22 reais. E os conjuntinhos, tá quanto? 25. É, ele não tá exposto, mas ele tem conjuntinho também. Cadê? Tá no maritinho. Onde, onde, onde? Olha o conjunto. Ah, aqui. Olha, o conjunto. A bermudinha é bem compridinha. 25 reais. Esse short saia não é seu? Não, só o meu. É seu short saia? É. Ah, não é o que você fala? É muito bonito. Chegou hoje bastante. Olha, gente, as blusinhas de pérola, também tem short saia. Até qual numeração? GG. Me peça seu cartão de novo, porque pra quem perdeu aí, onde tem as blusinhas de pérola que eu já mostrei aí pra vocês, de 18 reais, ele tá tendo esse short saia também. Quanto você falou? 18? É, 18. 18 no atacado. E tem, olha, a rosinha. Até o GG, né? Que você falou? Até o GG. Vai vestir um 44? É. Não, 46. 46? Que legal. A elasticidade é muito bom, Dê. É. Tecido é muito bom. Tem esse modelo, tem aquele modelo. Como que é o nome mesmo? Esse tecido? Esqueci. É, bengaline. Bengaline. Tá certo. Gente, aqui no Buraco Cage é o que eu encontrei, ó. Olha aí. Fernando. Carriel. Carriel. Prazer estar com vocês, gente. Essa mulher é incrível, uma simpatia. Tá sempre aqui se esforçando pra levar. Sempre o melhor pra vocês. Aliás, a gente se esforça, né? Mas ela corre o buraco quente inteiro, ela corre o braço inteiro pra levar novidade. Esse monte de gente inscrita no Brasil inteiro. E uma simpatia, gente. As pessoas falam, não, será que os youtubers se encontram aí no braço? Claro que a gente se encontra. E se deu bem? Claro que a gente deu bem. Claro. Isso é importante. Gente, isso que é legal. Eu gosto de encontrar pessoas alegres, pessoas otimistas pra cima. Porque é isso que faz com que você, lojista, sacoleira, cresça mais também. Vendo os vídeos, né? É, siga o Fernando também, tá? Como é que é o seu canal? É o braço, Fernando Carriel. Braço, Fernando Carriel. Pode ir lá aqui. Tranquilo. Prazer, viu? Prazer. Beijo, gente. Olha, os shortinhos de 10 reais, gente. Olha, amo esses shortinhos. É PMG? É, MGGG. É, MGGG. Com certeza vai até 1,46, né? Olha, que lindo. Olha a cor. Apenas 10 reais, gente. Olha, 10 reais. Olha esse azul marinho. Que graça. Aqui, contato dele, endereço, aqui no buraco quente. Os vestidinhos em cima também são seus, né? Isso. Tem de 25, de 13. Aqui tá o cartão. E ele tem vestido também. Olha os vestidos. 25, tamanho único. E os de 30 até o G. MGGG. Olha, gente, que graça. 25 reais apenas o vestidinho. Olha que legal. Olha o azul, o preto. Então, 30 reais esse godêzinho. E 25, o sereia. E os shortinhos, 10 reais. Tá. Cartãozinho. Vestidinho de viscose por 15 reais. Olha que gracinha. De alcinha. Forrado? Nossa, forrado. Com forrinho. Babadinho na ponta. Alcinha. Várias cores. Que vai vestir até um 42. Por 15 reais. Aceita cartão também? Sim. Tem acréscimo? Tem. Tem um pouquinho de acréscimo? Oi? Um. Um real em cada peça. Se você pagar com o cartão. Uma caquinha de viscolaicra. Também até 42. Uma caquinha de malha crepe. Malha crepe? É. Ah, é malha crepe, gente. Não é viscolaicra, não. Ó, bem grossinho. Malha crepe. Também 15 reais. E o conjuntinho é quanto mesmo? Você falou? 35. 35. Camanho único, 3%. Um pouquinho mais próximo. E o vestido do lado? Vestidinho longo, 30 reais. Ele é de crepe. Tá meio embaçado aqui por causa da luz. O macaquinho é seu também? Também. Gente, olha. 12 reais os dois primeiros. Caneladinho. Os outros são 10 reais. O macaquinho do suplex, 23 reais. E esses daqui é quanto? Bancacucha, 28. 28. Bengaline, suplex e malha canelada. Deixa eu mostrar o cartão dela. Ó, tem várias cores. Muito fofos. Tem PMG e GG. Vende no atacado, 25 no varejo. Tem vestidinhos por 10. As fantasias PMG e GG, que vai vestir o quê? Oito anos? Oito anos. E aquelas ali? Body 10. Body 10. Sai na edição de 10. Sai na edição de 10. Ali já é pra adolescente, né? Já é adulto. Adulto. Ah, tá. Esse rosinha que é adolescente. Esse rosinha é pra adolescente. É. E lá em cima? Oito anos da casa, 10 no varejo. Os bodyzinhos? 10. Tudo 10. Tudo 10. O piso 10. Luzinha 10. Bastante variação aqui de fantasia. E o telefone dela? Contato, endereço. Aceita cartão também, né? Tem, acréscimo. Um real por peça no cartão. Ó, a saia de tule. Quantos são a saia de tule? 10. 10 reais. Cartãozinho. Olha, as blusinhas. Comprando seis peças, vai sair cinco reais. Essas alcinhas. Vai até o GG, que vai vestir um 46, né? Mais ou menos. Todas as cores nas alcinhas. E vai ter também essa daqui, a nadador, né? Tem a G2G3. E é oito reais. É nadador atrás, né? Sim. Nadador e regata. Nadador e regata. Oito reais no atacado. Precisa comprar seis peças. Ai, pode misturar seis peças. Pode misturar com as de alcinha? Daí fica cinco as alcinhas. Aí tem as de dez. Estampada dez. As lisa nove. Lisa nove. Estampada dez. Aquela de boca ali? Dez reais. Dez reais. Essas vão até o GG? Isso. E essas daqui até o G3. Deixa eu ver atrás. Dá pra virar, será? Vou virar ela pra gente ver. Olha, ela é bem cavadinha atrás. Não chega a ser nadador, mas ela é cavadinha. Uma graça. Aham. Muito fofa. Olha, essa daqui, treze no varejo. Da Dama e o Vagabundo. Cartãozinho. E vestidinhos. Tamanho único. Vinte e cinco reais. Vai ser até um e quarenta e dois. Suflex. Vários modelinhos. Fechadinho, bonequinha. Aí vai ter mais compridinho, que tá trinta, né? Trinta, mais compridinho. Aí já é uma moda evangélica. Aqui é com manguinha, cintinho. Trinta reais, bem compridinho, até a joelho. Aí do lado vai ter o shortinho. O shortinho tá dezoito no atacado, né? Vinte no varejo. Deixa eu pegar o cartãozinho aqui. É bengaline, que veste até o quarenta e seis. É esse aqui, né? Certo. Aham. Ah, que legal. Cigania. Ó, preço de atacado, varejo. Essas bermudinhas, dezoito no atacado, vinte no varejo, né? E vinte e dois, a bermuda mais comprida, no atacado, vinte e cinco. Não, é isso? Vinte e cinco no varejo. Certo. E essas blusinhas, você tem? Vinte no varejo, dezoito no atacado, as blusinhas. Ó, as bermudinhas, é bengaline. E a GG das bermudinhas, veste até o quarenta e seis, tá, gente? Até quarenta e oito, na verdade, né? Estica bastante. E eu tenho... Eu sei como que é, as blusinhas que fofas. Ah, já mostrei o cartãozinho, né? Tá aqui. De novo. Buraco quente. Olha, que graça. Viscolinho, MG e GG, trinta e cinco, né? E esse de viscose aqui, azulzinho, verdinho, vinte. O outro? Ah, vinte. Vinte e cinco curto. Trinta e cinco comprido, vinte e cinco curto. Tem um cartãozinho? Olha, tem outras estampas. Tem fundo claro, fundo escuro. Ó, das cores. Tem no Instagram. Ah, o Instagram? No Instagram tem o telefone? Sim. Jorge Flores 7811. Esse é o Instagram. Aí tem o telefone, contato, tudo lá, né? Então, entrem aqui no Instagram pra ver o contato, tá bom? Esse... Oi? É esse. É esse mesmo, né? Então, tá certo. Tá. Muito bonitinho. Do lado é seu também? Tá quanto esse de bengaline? Tá vinte e cinco. Vinte e cinco. Até qual número são? Tem MG. Tem essas três cores. MG nas três cores. Você trabalha com o YouTube? Sim. Olha, gente. Banca 181. Ela tá sem cartão no momento. A próxima vez, providencie aí pra eu mostrar. Olha que gracinha. Esse aqui é um 35, 3%? Sim. Do 36 ao 46. Sim. A jardineirinha. Um 35, 3% e a calça também. Vai até o 50 essa calça? 50. Rasgadinha no joelho. Aquela ali é 3 por 70. É isso? 3 por 70, 1,25. A cora tá tendo do 36 ao 50. Tá. E esse... A bermudinha também. A bermudinha, 1,30. 3 por 80. Do 36 ao 50. Olha que gracinha. Amei. Mostra uma dessa daqui, 46. Pra gente ver o tamanho. Vai, né? Olha, a jardineirinha 46. Ela tem em laicra. Uhum. 46. É um 46 pequeno, né? Assim, pra ficar larguinho. Bem bonitinho. É porque o modelo dele é justinho. É, o modelo é bem justinho. Olha que fofinha. A parte das costas. É muito fofa. Bolsinho aqui na frente. Muito fofa. Essa daqui que linda também. Essa aqui vai até qual tamanho? Então, vai até o 50. Até o 50? Tem uma 50 aí? Ah, você não tá tendo. Quando vai chegar? Tá na oficina. Ah, tá na oficina. É a conversão própria. Isso. Tá. Você faz correio? Faz. Faz correio. Fala seu telefone, então, aqui. É o... 94775 0171. É o 11, né? 11. Tá. Então, pelo menos o telefone vocês têm aí. Isso. Certãozinho. Olha, os vestidos sereia e malha crepe. Qualquer um é 35? Qualquer um, 35 reais. E os tamanhos? Tamanho único. Tamanho único serve em mim? Sim. Até 42. 42? Não, eu visto mais. Mas tá na cara que serve. Eu acho que é um 46 ele vai. Acho que 42 é pra pessoa ver magria. Até 44 ele vai ficar perfeito. Mas eu acho que ele entra até 46, assim, pra ficar bem justo. Vai ficar bem sereia mesmo. 35 reais? Um só, 35? Pode comprar no varejo? Pode. Gente, tá muito barato esses vestidos. Longos, lindos. Deixa eu mostrar as fotos agora. Essas fotos são do Instagram, né? Olha esse, que lindo. É esse preto. Aí, de cada modelo, você vai ter várias cores. É. De todas as cores. Aham. Tem até amarelo, né? É. Certo. Obrigada. Obrigada. E aí, de cada modelo. E aí, de cada modelo.